Olha como é que mais tá aqui hoje, aqui ó. Em vez de você ficar pensando nele Clássico, clássico do quê? Da cormidão. Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim, sai comigo Liga pra mim, não, não liga pra ele Então é assim que a gente vai começar o nosso vídeo de hoje Porque hoje nós vamos falar a respeito de infidelidade emocional Vai e volta, esse assunto aparece aqui no canal, né minha gente? Traição, infidelidade, o que eu faço, o que eu não faço É, não é, bem Primeira coisa, não tô aqui pra dita regra pra ninguém A coisa que eu mais falo pra vocês aqui nesse canal é o quê? Relacionamento é a arte de fazer acordos Acordo esse que é entre você e o seu parceiro Ou a sua parceira Ou parceiros e parceiras Caso vocês tenham um relacionamento aberto Mas é o acordo de vocês Mas hoje eu vou falar então a respeito de um tipo de infidelidade Que com a crescente das redes sociais Tinha aumentado bastante Que antigamente não existia muito Por quê? Porque as pessoas acham que se comunicava em o quê? Carta, né? Aquele trem que você escrevia num papel O moço do correio Que não serve só pra entregar as compras que você faz na internet E nem as contas que você recebe Porque correio hoje em dia é pra isso É conta e compra Da China Da China, sei lá, da onde No caso do meu marido é Netshoes Toda semana chega um trem da Netshoes lá em casa Ave Maria Então o que acontece com a rede social hoje em dia? Esse trem desse party link Fica na nossa mão o dia inteiro assim O celular Ele deu umas facilitadas na nossa vida? Muito! Mas ele também abriu aí a oportunidade Pra muitas coisas Que antigamente elas não estavam tão facilmente Elas não estavam tão ao alcance da nossa mão Como por exemplo A diversidade de pessoas Você chega ali naquele Tinder Aquilo é o quê? Um cardápio de gente Tem gente do jeito que você quiser ali Tem gente gorda, gente magra Gente chata, gente baixa Gente boa Gente ruim Gente rica Gente pobre Gente de tudo que é tipo Que você pensar Tem um cardápio É um menino Você vai escolher o quê? Que teremos para hoje Depende do humor que você tá hoje Então o que acontece com a infidelidade emocional? Ela não necessariamente Vai ter uma infidelidade física Ou seja Não vai haver troca de beijos De carícias De sexo De fluidos De nada disso Mas existe uma troca emocional Uma troca afetiva Antigamente isso acontecia muito mais com as mulheres Do que com os homens Hoje em dia eu acho que já tá no mesmo pé de igualdade Eu vou te dar um exemplo do porquê Se eu tenho um amigo Hoje em dia ele é casado Mas ele já namora com essa mesma pessoa assim Desde o dia que eu conheço ele Que ele já namora com ela Então já tem pra base de uns 15 anos que eles namoram E aí a gente conversando E ele falava bem assim Olha muitas vezes eu dou em cima das mulheres Não é nem pra ficar com ninguém não É só pra saber se eu ainda dou conta Se eu ainda tenho um poder de conquista E eu fiquei pensando naquilo Eu falei Gente olha como é que é Quando a pessoa tem uma infidelidade Quando ela pratica uma infidelidade emocional Não necessariamente Ela quer terminar num relacionamento sexual Nem nada disso No caso desse meu amigo Ele só queria como ele mesmo diz Testar o poder de fogo dele Tipo assim Será que eu ainda tô prestando pra alguma coisa? Será que não? Isso nos homens é muito mais forte do que nas mulheres Essa questão da conquista Vem com a gente A mulherada não tá deixando por menos nós Outra coisa que eu bato com vocês O tempo todo aqui nesse canal É o que? A questão do autoconhecimento Eu como eu me conheço Eu não vou mexer em vespeiro Eu não vou cutucar onça com vará curta Eu não vou mexer no que tá quieto Pra que que eu vou caçar encrenca pro meu lado Minha gente? Então essa sou eu Cátia Então como eu me conheço Eu fico bem quieta ali na minha E eu vou falar pra vocês Nos Instagram Nos Instagram Gente E eu conto tudo pro meu marido Por isso que eu não tenho problema de contar pra vocês Mas parece uns homens Que misericórdia da Nossa Senhora Divina Eu olho pra aquelas fotos, aquelas mensagens Eu falo o que? Pai, afasta de mim E se cala esse senhor O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um relacionamento muito aberto com meu marido Mas muito aberto mesmo As pessoas não acreditam nisso Mas é super verdade A gente fala sobre tudo A gente conversa sobre tudo Eu não tenho essa necessidade Realmente De ter uma outra relação Nem que seja emocional Nem que seja afetiva Com outra pessoa Porém A quantidade de mensagens Que eu recebo todos os dias De mulheres perguntando Cátia, tá acontecendo isso e isso No meu relacionamento O que que eu faço? Eu sou casada Eu tenho um namorado Mas eu comecei a me envolver Com uma outra pessoa O meu relacionamento não tá dando muito certo A gente tem brigado muito Mas eu encontrei um fulano assim no trabalho E ele é tão atencioso E ele é tão carinhoso E ele me escuta Ele escuta todos os meus problemas Ele sempre tem uma palavra de carinho Uma palavra de afeto pra me dar Eu estou me envolvendo emocionalmente com essa pessoa O que que eu faço? Eu é que te pergunto O que que você vai fazer da sua vida Numa situação dessas? Porque acontece, gente Sim Muitas vezes quando um relacionamento Ele não está indo muito bem As oportunidades aparecem na nossa vida Assim, cai do nada Estava andando de avião Pá! Cai o comissário na frente da pessoa Aí a pessoa desceu do avião Lembrou o que? Ih! Tem um outro! Mas na hora Estava pensando em nada Como é que faz um negócio desse? A gente tem que prestar muita atenção Em como tá o nosso relacionamento E o segredo Eu acho que a grande chave do relacionamento É o que? A comunicação Tem muita gente pra você ter ideia Que tem um relacionamento Cujo sexo é fantástico Cujo sexo é maravilhoso Não quer trocar aquele sexo Por nenhum outro sexo na face da Terra Mas o relacionamento resume-se a quê? A sexo Não tem uma afetividade Não tem um emocional Não tem um afeto Não tem um carinho Não tem atenção A pessoa não tem liberdade de falar Sobre os próprios problemas dela E aí acaba o quê? Que encontra em uma outra pessoa Em uma terceira pessoa Alguém pra poder escutar Todos os seus problemas Pra dar atenção Pra dar conselho Pra dar palavra de amor Palavra de carinho Naquele momento Mas não vai ter o quê? Não vai ter a relação sexual Puxa vida, Kátia Então agora a gente tá numa situação Meio complicada, né? Sim, estamos Mas a vida da gente é assim, né? Meu povo Se a gente for parar pra pensar Fácil, fácil, fácil Não é Sempre tem um que, um que procorre E quem tem que tomar a decisão Sobre o que você vai fazer na sua vida É você mesma Pra isso, mais uma vez Eu falo, repito, digo Tripito aqui nesse canal A gente tem que ter autoconhecimento Vou te fazer algumas perguntas aí Como coach Que é pra poder te dar uma luz Uma dessas perguntas interessantes é Como você se enxerga Dentro do teu relacionamento atual Daqui a cinco anos? Você consegue se imaginar Vivendo com essa pessoa? Se você não consegue se imaginar Daqui a cinco anos Vivendo com ela Por que adiar então Uma decisão que você já sabe Que tem que ser tomada? Mas Kátia, eu tô na dúvida Eu ainda não tenho certeza Do que é que eu quero Na minha vida Amor, para Senta Faz uma lista Gente A melhor dica da vida É fazer lista Motivos para estar com essa pessoa Motivos para não estar com essa pessoa Se você está tendo Uma relação afetiva Ou emocional Com uma outra pessoa Fora do seu relacionamento atual Será que não é com essa pessoa Que você deveria estar? Parar de ter Simplesmente ter um sexo legal Ou simplesmente as pessoas Ficam dentro de um relacionamento Gente Porque elas se acostumaram Com aquilo ali Porque elas estão Naquela rotina Porque elas não têm coragem De enfrentar uma mudança E preferem ir literalmente Empurrando com a barriga E vivendo uma relação Extraconjugal Mesmo que apenas Emocionalmente Daí a pergunta Que eu te faço é Será que isso é saudável Para você? Será que isso vale a pena? E vai ter gente Que vai dizer Sim, é isso Que eu quero para mim E está tudo bem Se é o que vai fazer bem Para você, entendeu? Não é algo que eu Kátia Conseguiria lidar Mas tem muita gente Que consegue lidar Com essa situação Então se tem algo Que eu já aprendi Nesses meus anos De estudo com o coach É realmente me livrar Dos julgamentos O que é bom para mim Não é bom para você O que é bom para você Não é bom para o fulano O que é bom para o fulano Não é para o ciclano E o que é para o ciclano Não é para mim Eu acho que a gente Tem que ter acima de tudo Respeito Sempre Primeiro por nós mesmos Segundo pelo nosso cônjuge Porque às vezes Você está numa relação Que você consegue Levar a relação Com os dois ao mesmo tempo Mas e o seu cônjuge Sabe disso? Ele consegue lidar Com isso daí? Então vamos deixar As coisas bem claras Tá certo? Cuidado com o que vocês Vão falar nas redes sociais Para não agredirem ninguém Não comecem brigas Não comecem tretas aqui Dê a sua opinião E beleza Cada um com a sua opinião Isso eu acho maravilhoso Desde que a sua opinião Não agrida ninguém Daí a minha pergunta Então para vocês é Quando você tem Quando você tem Um relacionamento Extraconjugal Afetivo Que não envolva Sexualidade Isso é traição Ou não? Vamos fazer um mapeamento De como anda a cabecinha De vocês Tá certo? Amores Muita coisa Para vocês pensarem Aí hoje Se você conhece Algum amigo Ou algum amigo Que está passando Por esse tipo de situação Manda esse vídeo Aqui para ele Ou para ela Quem sabe Não vai dar uma luz Aí na cabeça Da pessoa Pelo menos Mexer algumas minhoquinhas Aqui dentro Para fazer com que Ela passa Para um próximo passo Que é o que? Tomar uma atitude Em relação a tudo isso Que está acontecendo Na vida dela Tá certo? Então já se inscreve Deixa aquele joinha Amigo para a gente Um super beijo Para você Juizinho Nessa cabeça Nessa xereca E nessa piroca E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau, tchau Amor é amor E um lance É um lance E aí? Amor é amor Romance é romance Traição é traição Ou um lance É um lance É a pergunta de hoje Beijo Tchau, tchau